E aí, pessoal, estamos com mais uma pergunta que a galera vai mandando aqui para a web da Novo Tempo. E a pergunta dessa vez é como surgiu ou quando surgiu a religião? Eu imagino, pretendo imaginar, que por detrás desse questionamento existam aquelas questões que são colocadas hoje sobre será que a religião compensa? Parece que de uma forma tardia, a máxima de Karl Marx, que a religião é das Opium des Volks, como dizem em alemão, a religião é o Opium do povo, isso acabou caindo aí no gosto popular. E muitas pessoas, mesmo que criadas num ambiente religioso, hoje têm até um certo orgulho de dizer que não são religiosas. Eu me lembro de uma campanha, uma propaganda que houve na Alemanha dos anos 60, onde os jovens gostavam muito de dizer assim, Jesus sim, igreja não. Eu amo Jesus, mas não quero a igreja. Houve até teólogos que chegaram a propor ali na França, por exemplo, vários deles que disseram Jesus sonhou com o reino, mas o que surgiu foi a igreja. A igreja seria a frustração dos planos de Cristo. Então hoje nós temos realmente uma certa ojeriza com palavras do tipo igreja, religião, denominação. Algumas pessoas parecem preferir, porque até fica mais chique intelectualmente falando, dizer não, não sou religioso, eu sou espiritual. Fala-se até por aí de uma espiritualidade não religiosa, até de uma espiritualidade ateísta. Vocês sabem que recentemente um dos indicados para o prêmio nos Estados Unidos de religiosidade foi justamente um ateu. Então você fica tentando entender como é que funciona tudo isso. Em primeiro momento eu compreendo a ojeriza que alguns têm pela religião, porque infelizmente há tantos mandos e desmandos em nome de Deus que acaba complicando um pouquinho. Eu costumo dizer nas minhas palestras, pregações e aulas que eu dou, que a minha vida pode ser a única bíblia que muita gente está estudando lá fora. A primeira doutrina da minha igreja que muitos conhecem é a vida do Rodrigo Silva. Como é que eu sou como pessoa, como é que eu trato as pessoas. E às vezes o exemplo de Deus ou da religião é tão mal feito que as pessoas não querem saber daquilo ali. E confesso mais uma vez, é compreensível isso. Porque se um traficante de drogas, por exemplo, estupra uma menina, todo mundo fica chocado mas não surpreso. Não se espera outra coisa de um traficante de drogas. Agora quando um padre comete uma pedofilia ou um pastor comete também um estupro ou coisa parecida ou um abuso da mulher feito por um líder religioso, aí choca mais porque ninguém esperaria isso de um padre, de um pastor, de um líder religioso. E acabamos, é claro, trocando a parte pelo todo. Bom, mas em princípio, deixe-me dizer para vocês que nos tempos mais remotos da Bíblia não havia esta diferença, essa cisão entre espiritualidade e religiosidade. Aliás, pelo contrário, se eu pudesse falar com vocês aqui de antropologia religiosa, ou antropologia teológica, se você preferir, na antropologia teológica, aquela que vem de um matiz judaico-cristão, eu poderia dizer que o ser humano nasceu não necessariamente como homo ergaster, ou pitecantropos eretos, ou homo erectus, mas sim, muito menos homo sapiens, como diz a evolução das espécies, mas sim como homo religiosos. Ou seja, homo religiosos, nós nascemos com uma abertura para o transcendente. Em que pese o questionamento que alguns etimólogos dão de correlacionar religião com religar e religação com Deus, muitas pessoas acham que esta etimologia não é muito correta. Em que pese essa observação, a religião, eu posso dizer em termos conceituais, não em termos etimológicos, seria essa necessidade que o ser humano tem de relacionar-se com o transcendente. Uma necessidade que já nasceu com Adão no jardim do Éden e se potencializou após a queda do casal adâmico, quando nós, além da abertura para o transcendente, temos também a necessidade de voltar para o Éden. Nascemos com saudades do paraíso. Então, nesse momento, eu posso dizer que todos nós nascemos espirituais, nós nascemos com uma abertura, uma carência de Deus. Há um vazio com a forma de Deus no coração de todos nós e essa carência pode relacionar ao fato de que somos homo religiosos. Agora, o que foi criando-se ao longo do tempo, sim, foram denominações religiosas. Aí, sim, vem a denominação religiosa dos hititas, dos cananitas, dos amorreus, dos gregos, dos egípcios, dos romanos e depois os desmembramentos do cristianismo, ali a partir do primeiro século da nossa era em diante. Agora, mesmo a primeira denominação religiosa que Deus deu para Abraão, a fundação do judaísmo, ela foi uma verdade. Então, eu posso dizer que existe, sim, religião verdadeira. Se não existisse religião verdadeira, eu não poderia falar de falsas religiões, porque você só pode atribuir o caráter de falso a alguma coisa quando existe o verdadeiro. Afinal de contas, ninguém falsifica uma nota de 8 dólares, porque não existe uma nota de 8 dólares. Se há uma nota de 10 dólares falsa, é porque há notas de 10 dólares verdadeiras. Então, se existem religiões falsas, é porque existe a verdadeira. E qual é ela? Verifique na Bíblia e você vai encontrar. Gostou desse conteúdo? Então, não deixe de nos seguir aqui no canal do YouTube, nas redes sociais também, no Instagram. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e divulgue para os seus amigos. O seu comentário também é muito bem-vindo aqui no nosso canal.